Fala família, tudo bom? Hoje eu vou falar de uma motocicleta extremamente icônica do picolé de chuchu Yamaha, a RD350. Uma motocicleta que no seu tempo foi extremamente avançada e trouxe tecnologias que até então não eram empregadas na maioria das motocicletas e até hoje essas tecnologias foram avançando, avançando e são empregadas nas motocicletas da Yamaha e em várias outras marcas. Então graças à RD350, a Yamaha deu um grande salto no mercado em tecnologia, força, potência e velocidade. Com essa motocicleta, a Yamaha alcançou o patamar de grande marca, principalmente aqui no Brasil. Também tem um lado negativo e que infelizmente eu não gosto muito de propagar, que é o apelido. A RD350 tem um apelido de viúva negra, que eu acho particularmente que é um apelido que não é justo para a qualidade da motocicleta. E eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo o porquê desse apelido, qual a importância da RD350 no mercado brasileiro e também para o picolé de chuchu, porquê que existem essa legião de fãs da RD350 até hoje. Pessoas que enxergam a RD como uma moto marco da Yamaha e também uma moto que é base para muitas outras que estão sendo vendidas hoje, em pleno 2020. Se a gente pensar que a RD350 é um projeto de 1973, e até hoje a tecnologia empregada nessa motocicleta sobrevive nas motocicletas da Yamaha. Então, confere aí que vocês vão entender tudo isso agora. Antes de começar a falar tudo e dar a minha mão apelmatória ao picolé de chuchu, e deixar pelo menos o pessoal da MT-03 mais calminho comigo, vocês ficaram muito chateados comigo. Não precisa, gente. Sem paixões. Mas também nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que o motor da MT-03 é um fracasso. Mas não se chateiem comigo, não fiquem chateados comigo. Eu gosto da MT-03, é uma moto boa, mas poderia ter um comando de válvula variável, né? Para dar mais economia. Mas vocês não querem saber de economia, como vocês mesmos dizem, quer economia, compra uma bis, né? Mas enfim, antes da gente falar da RD350, eu queria agradecer a todos os profissionais que estão fazendo aí o mundo não parar, o Brasil não parar. Todos os motociclistas, motoboys, motofretistas, enfim, todas as pessoas que trabalham em cima das duas rodas, meu muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem na linha de frente trabalhando, fazendo com que o Brasil não pare. Os profissionais de saúde, que também são linha de frente, estão dando a vida por nós lá, tentando salvar outras vidas. E a todos os profissionais, motoristas, porteiros, seguranças, pessoas que trabalham na telefonia, pessoas que fazem a limpeza pública, saneamento público também, enfim. Todos que estão trabalhando, meu muito obrigado, tá? E para você que está me assistindo, fique em casa, continue na quarentena até segunda ordem, tá bom? Não saia de casa, não se coloque em risco. Caso você tenha um acidente, você vai ficar esperando o atendimento, porque hoje a prioridade é para as pessoas que precisam, tá? Então não se coloque em risco, deixe em casa a moto, deixe para quando terminar tudo isso, você volte a rodar com sua moto. Só roda de moto quem tem realmente a necessidade de trabalhar, tá certo? Então vamos seguir? Pessoal, é o seguinte, eu não vou entrar muito em detalhe da história da RD350, mas eu vou fazer aqui um relato muito rápido da história e como foi que tudo começou. A RD350 teve o seu projeto iniciado em 1973. Ela substituiu dois modelos de motocicleta, que é a DS7 e a R5. Então a partir de 1973 vieram alguns modelos de RD, incluso a RD350. Então muitos brasileiros já tiveram, que viveram nessa época dos anos 70, já tiveram alguma dessas motocicletas. Que é a RD90, a RD135, a RD200, a RD250 e a RD350. Todas essas motocicletas, dois tempos e todo mundo lembra dessa época, quer dizer, todo mundo que viveu nessa época lembra que chegava em casa defumado. O picolé de chuchu fez muitas variações da RD350. Teve o modelo A, modelo B, isso nos anos 70 e já no final dos anos 70 eles inventaram de lançar uma RD400. Não foi muito pra frente, não deu muito certo. E aí no início dos anos 80, exatamente em 1980, eles voltam atrás e lançam novamente a RD350, já na versão LC. Essa sem a tecnologia YPVS. Logo depois, eles lançam sim, aí sim, a grandiosa RD350 com a tecnologia YPVS. O que significa essa sigla, YPVS? Yamaha Power Valve System. Basicamente é um sistema de comando variável de válvula, só que mais rudimentar e com uma eletrônica. Sim, lá nos anos 80 os caras conseguiram fazer um sistema misto de mecânico, um sistema mecânico com um processamento eletrônico através de um microchip, né? Gente, a Yamaha, ela tem o meu respeito. Eu faço as brincadeiras aqui, chamando de picolé de chuchu. Muitas pessoas não entendem que isso é uma brincadeira saudável pra poder chamar a atenção da Yamaha. Mas, gente, a Yamaha é uma das marcas mais atuantes quando a gente fala de tecnologia empregada nas motocicletas. Se a gente voltar, vamos fazer aí uma viagem de agora pra o passado. A gente hoje tem o Crossplane, a gente tem o VVA e lá atrás a gente tem o YPVS. Todas essas tecnologias, elas são empregadas no motor pra entregar potência, torque e economia de combustível. É por isso que muitos não entendem, quando eu chamo a atenção do motor da MT-03, dizendo que sim, deveria ser um motor com economia de combustível que entregue potência e torque. Muitos não entendem, levam pra paixão, ficam chateados comigo. E aí fica uma legião de gente chateada, dizendo que eu não entendo nada. Mas esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês que em pleno 1980, na década de 80, os caras já faziam isso com a moto dois tempos. A Yamaha já tinha essa tecnologia de entregar e equilibrar no motor dois tempos, que não é nem um pouco econômico, torque, potência e eficiência de combustível. Eu vou mostrar agora pra vocês, claro, de forma muito superficial, como é que funciona esse sistema YPVS. Muitos chamam o sistema YPVS de turbo, né? Reuniamente, eu dizia, na época também diziam que era um turbo. Mas ele é o seguinte, ele é simplesmente uma pequena válvula que é controlada de forma também eletromecânica por um microprocessador. E aí como é que funciona? Essa válvula, ela é localizada no escape do cilindro e ela tem um formato espiral. E de acordo com a abertura, ela dá maior compressão em baixa rotação, minimizando uma das características dos motores dois tempos. Que é o quê? Em baixa rotação ele não tem muito torque, mas em altas rotações ele entrega muita potência. E aí o que que acontece? A partir de 5.000 RPM até 9.000, quando essa válvula abre de forma completa, você tem um canhão entre as pernas. E aí a grande sacada desse controle através desse microchip, desse microprocessador e de forma eletromecânica, essa válvula, ela em baixas rotações, ela entregava mais torque, deixando a moto no conforto para o piloto e segurança e com economia de combustível. E a partir de 5.000 RPM você tinha um canhão. Galera, só para vocês terem ideia e também dando uma lição aí para alguns que acham que a gente não pode comparar algumas motos de cilindradas menores com cilindradas maiores, muita gente confunde, quando eu comparo, por exemplo, uma moto de 350 cilindradas com uma moto, estou dando exemplo, com uma moto de 750 cilindradas. Muitos de vocês, se eu fizesse uma comparação agora, me chamariam de louco, como já me chamam. Mas nos anos 80, tinha comparação direta, os caras comparavam diretamente a RD350 com a 7 Galo, galera, com a 750 da Honda, a CB750 da Honda. E aí, eu quero que vocês entendam, a RD350, ela era uma moto que você tinha aí curvas de torque, curvas de potência extremamente flexíveis. Os preparadores de moto na época, eles conseguiam fazer coisas impressionantes com esse motor. Pelo fato de ser um motor dois tempos, muito elástico e que quando você libera mais ainda essa válvula, ele entregava muita, mas muita potência. Quando esse motor era preparado, essa moto, como a galera fala, dava pau, literalmente dava pau no ACB750. Várias pessoas da época podem colocar aqui nos comentários relatos aí, ou pelo fato de serem testemunhas oculares, ou de alguém que já teve, que já viu isso aí, RD350 dando pau em CB750. Isso era muito comum na época, exatamente por essa flexibilidade do motor dois tempos. Mas, pra tudo, você não consegue ganhar em tudo. Então, o motor dois tempos, ele era um motor extremamente poluente, era um motor que consumia muito, e não era um motor muito adequado para os tempos vindouros, né? Então, a Yamaha acabou, no decorrer do tempo, com o passar do tempo, tendo que aposentar esse motor, mas sobreviveu até 1995 na Europa, quando as leis de emissão de poluentes foram bastante severas, e obrigaram aí a finalização. Pra vocês terem ideia, até 1995 essa moto era vendida pra Alemanha, era vendida pra alguns países europeus. Aqui no Brasil, se não me falha a memória, eu vou olhar aqui, eu acho que ela foi vendida até 1993, se não me engano, mas deixou uma legião de fãs, e até hoje você encontra alguns exemplares de motocicletas. Por exemplo, o querido Mário Sete Galo, ele que é um verdadeiro caçador de relíquias, ele tem constantemente apresentado no seu canal algumas motocicletas clássicas, eu acho que ele já rifou, inclusive, uma RD350 belíssima, acho que mais de uma, inclusive, e vale a pena vocês acompanharem o canal do Mário, porque ele resgata muito da história dos anos 70, anos 80, e dando contexto, contextualizando, vale a pena, pra vocês entenderem até isso que eu tô falando aqui da época. Diante disso tudo que eu tô falando de forma muito superficial aqui, por causa do tempo, eu quero dizer pra vocês, a RD350, no seu período, foi uma moto extremamente avançada, injustiçada. Esse apelido dado, viúva negra, ele é muito injusto pelo fato da motocicleta, na época, principalmente as pessoas que usavam na época essa motocicleta, e usavam modelos de 1970, início dos anos 80, que ainda tinha freio a tambor na roda traseira, e um freio, um disco de freio só na frente, na roda dianteira, e um disco sólido. E aí o que que acontece, pessoal? Uma moto que entrega 55 cavalos, é uma moto absurdamente potente, e uma moto que vai, depois dos 5.000 RPM, ela realmente se torna um canhão. E aí vamos imaginar, uma motocicleta dessa, é com freio a disco, na realidade eu falei 55, mas tem versões com 45 cavalos, tá? Então tem versões aí de 45 a 55 cavalos. Foram lançadas muitas versões da RD350, tá? Aqui no Brasil. Inclusive, um dos motivos por essa moto ter tanto, os brasileiros amarem tanto, é que a Yamaha produziu essas motos aqui no Brasil, e as exportou pro resto do mundo. Voltando pra situação da viúva negra, né? Esse apelido aí, que eu não gosto de repassar, tanto que eu não coloquei aqui no título. Exatamente porque aconteciam acidentes fatais com pessoas que usavam essa motocicleta, de forma inapropriada. Claro, eram entusiasta de velocidade e tal, mas, galera, vamos pensar, era um período que você não tinha obrigatoriedade nenhuma de usar EPI, né? Equipamento de segurança, capacete, luva, jaqueta, nada. As pessoas faziam pega, racha, corriam loucamente com essa motocicleta, com freio a tambor, um freio não dimensionado pra potência dessa moto, tanto dianteiro quanto traseiro. Lembrando que o freio dianteiro, como eu falei, um disco de freio sólido, eu tenho esse disco de freio sólido na minha CB450 1985, e digo pra vocês, é um freio borrachudo. Eu posso colocar a AeroKeep, posso colocar uma melhor pastilha de freio, mas não adianta. É um freio que dá fade, né? Ele, com o tempo, quanto mais ele vai esquentando, ele vai perdendo a propriedade de frenagem dele. Imagina numa motocicleta leve, potente e extremamente ágil. Galera, é uma mistura muito perigosa. Então, muitas pessoas perderam suas vidas com a motocicleta. Uma versão menos segura, que era a versão dos anos 70, início dos anos 80. Já nas últimas versões, não tinha esse problema tão severo. Não tô dizendo que não era perigosa, não. Ela era perigosa também, mas você já tinha um pouco mais de segurança na frenagem. Daí vem esse apelido da Viúva Negra, que eu não gosto de repassar. Então, vamos esquecer esse apelido aqui e vamos falar simplesmente que a... Eu já ia falar a MT, mas vamos dizer que é a vovó da MT, né? Vamos falar que a RD 350 é a vovó da MT-07, da MT-09 e seria a MT-15, a MT-125. E por que ela não é a vovó da MT-03? Brincadeiras à parte, ela é também a vovó da MT-03, mas fica aqui um puxão de orelha em amarra em relação a esse motor da MT-03. Vamos lá. Em 1980, vocês conseguiram, Picolé de Chuchu, fazer um motor incrível, elástico, que fazia 12 a 14 km por litro. Galera, é um motor dois tempos, fazendo de 12 a 14 km por litro. Isso aí era realmente um grande ganho para esse motor. Um motor potente, com um torque adequado, porque graças a YPVS eles conseguiam manter um torque em baixa rotação. Lembrando, não é característica de um motor dois tempos manter um bom torque em baixa rotação. É um motor que você tem que manter em alta rotação. E eles conseguiram fazer um bom consumo de 12 a 14 km por litro e uma moto extremamente potente. E aí vamos voltar, vamos chegar aqui agora aos tempos atuais. Motor VVA aplicado na MT-15 e na MT-125, que é um comando variável de válvulas, que entrega a mesma coisa. Potência, em altas rotações, e em baixas rotações, torque. E economia, eficiência na economia de combustível. Agora vamos pular a MT-03, vamos direto para a MT-07. Uma moto de 690 cilindradas, que tem um motor cross-plane, que é basicamente uma tecnologia também que vai entregar torque em todas as rotações praticamente. E muita potência em altos giros. A mesma coisa MT-09. E aí você vê essa mesma tecnologia empregada na moto velocidade nos motores Yamaha. Galera, a Yamaha tem uma competência gigantesca na produção de motocicletas. Fora as brincadeiras que eu faço aqui, chamando de picolé de chuchu, é uma crítica que eu faço à Yamaha. Porque eu sei do valor que essa fabricante tem e a importância que ela tem no mercado de motocicletas, na produção de novas tecnologias. E aí eu pergunto para o picolé de chuchu Brasil. Por que vocês não trazem... Eu sei, o projeto MT-03 é um projeto mundial, não é um projeto brasileiro. Vocês acabam não tendo culpa. Mas picolé de chuchu Brasil, traz a MT-15 para cá. Vocês vão ver o quanto essa moto vai fazer sucesso aqui. Vai fazer mais sucesso do que a MT-03. Vocês sabem que a MT-03 é um projeto complicado. É um projeto que merecia sim ter um motor VVA. E aí fica aqui o meu pedido. Galera, picolé de chuchu Brasil, picolé de chuchu mundo, planeta. Vocês deveriam lançar esse motor 320 com a tecnologia VVA. Seria imbatível. Vamos imaginar, galera. O motor 320 com tecnologia VVA empregado numa Teneré 320. Sinceramente, seria muito difícil, mas muito difícil a Versys X400, vamos falar aí numa futura Versys X400, bater um motor desse. Muito difícil a Honda com a sua CB500X. Sim, galera. A Honda CB500X. Muitas pessoas estão deixando de comprar MT-03 e vai passando e comprando a 500 da Honda. Se liga, galera. Presta atenção. Então, se a Yamaha lança esse motor 320 numa Teneré 320, mas com tecnologia VVA, seria imbatível. Seria um motor extremamente torcudo. Claro, eles mudando o mapeamento. Com muita cavalaria e com economia de combustível. Galera, é isso que eu falo. Eu estou mostrando aqui para vocês que através de uma RD350, uma moto que... Lembrando também, a tecnologia Delta Box, que é empregada hoje nessas motos de baixa e média cilindrada, essa tecnologia é do quadro, chamado Delta Box. É um quadro todo de alumínio. Foi empregada na RD350. A tecnologia YVS, que é uma variação na válvula da moto, foi empregada na RD350. Vamos pensar que a RD350 é a vovó de toda essa tecnologia. É uma motocicleta icônica porque trouxe toda essa bagagem para a Yamaha trazer, evoluir e trazer para essas motocicletas atuais. Então, fica aqui a minha homenagem. Confesso, é uma homenagem muito superficial. Também eu quero que vocês entendam que eu não tenho absolutamente nada contra o picolé de chuchu. Eu entendo que a Yamaha tem um grande valor, até mais do que a Honda, quando você pensa em estudo, pesquisa e desenvolvimento para melhorar a qualidade de um motor de uma motocicleta. A Yamaha tem muito mais gabarito do que a Honda, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês, mas principalmente, eu queria que vocês contassem histórias. Quem viveu na época e quem soube de alguém que viveu na época da RD350. Deixa aqui as histórias, seja história cabulosa, seja história engraçada, seja uma história de uma moto que foi restaurada. Coloca aqui nos comentários e eu também quero saber de vocês. E aí eu vou pedir. Vamos debater, galera. O meu intuito aqui não é criar treta. A treta, eu me divirto. Muitos se divertem também e a gente se diverte mais com quem se irrita. Vocês têm que entender isso. Eu estou abrindo aqui o debate. Isso é que é legal. O salutar é o debate. É você falar o que você pensa, respeitando o que eu penso. E aí a gente só acrescenta. Não importa quem é que está falando o mais correto. Não importa quem tem a verdade. Ninguém tem a verdade. O que importa é que eu vou ler o seu comentário, você vai estar ouvindo o que eu estou dizendo e a gente vai juntar a informação. É aquela coisa que quando duas pessoas trocam uma nota de dólar, cada um volta com um dólar. Mas quando duas pessoas trocam ideias, cada uma volta com duas ideias. É isso que a gente tem que fazer aqui no canal. Tá bom? Um beijo para vocês. Participe das rifas. Participe também lá do meu Instagram. Promoções dos meus patrocinadores todos os dias. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você não quer mais assistir esse canal, se inscreve, pô. Você vai gostar um dia. Tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.